E aí DJ Felipe Brody, cê é o bichão mesmo hein doido Eita Bebezinha lá do dão, tá encostando na minha vara Bebezinha lá do dão, tá mamando os quebrados Acredita te apresento, essa aqui é a Iara Acredita te apresento, essa aqui é a Iara E ela mama a vara, chuta danada Engole a cabecinha, lambe a porra dos quebrados E ela chupa danada, engole a vara Toma, toma de ganudinha, porra de todos quebrados Oi vagabunda, é a Iara, vagabunda é a Iara Nessa eu gol mucu, tô paulado e gozou na cara Oi vagabunda, é a Iara, vagabunda é a Iara Nessa gozou no corpo, a sua pica só na cara Putaria Metri, 2020 Felipe Brody Esse é lançamento, não conhece o nome do homem É tijolado, hein? Toma, explode Põe o capacete, Felipe Brody, o nome do homem Foi comprei a nova teneira, é pra roletar lá na quebrada E as vagabunda, tá pousado E o naipe do dolar é laranjado, hein? A cor da teneira é quebrada, é laranjado, hein? A cor da teneira é quebrada, é a vagabunda, tá quebrada Joga o ucu, joga a racha, vagabunda, tá quebrada Joga o cu e joga a raiva Pela aranjada, vem! A cor da teneira é quebrada Pela aranjada, vem! A cor da teneira é quebrada Bebezinha lá do dão, tá encostando na minha vara Bebezinha lá do dão, tá mamando os quebrada Não acredita, te apresenta Essa aqui é a Iara Não acredita, te apresenta Essa aqui é a Iara E ela mama a vara Chupa danada Engole a cabecinha, lampe a porra dos quebrados E ela chupa danada Engole a vara Toma, toma, ganudinha, porra de todos quebrados Oi vagabunda, é a Iara Vagabunda, é a Iara Nessa eu bom o cu, tô pro pau ao lado, gozou na cara Oi vagabunda, é a Iara Vagabunda, é a Iara Nessa gozou no cu, eu passo a pica só na cara Putaria Metri, 2020, Felipe Prode Esse é lançamento, não conhece o nome do homem É tijolado, hein Toma, explode Põe o capacete, Felipe Prode, nome do homem Oi compre a nova teneira, é pra roletar lá na quebrada E as vagabunda, tá pousado E o naip do dolar é laranjado, hein A cor da teneira que é pra belaranjado, hein A cor da teneira que é pra... E a vagabunda, tá quebrado Joga o cu, joga a racha Vagabunda, tá quebrado Joga o cu e joga a raiva Belaranjado, hein A cor da teneira que é pra... Belaranjado, hein A cor da teneira que é... Puuuuuuu A cor da teneira que é um vídeo Obrigado.